Olá pessoal, estou gravando mais um vídeo aqui, destinado para a classe empresarial do nosso Estado, mas também de interesse de toda a sociedade piauiense. No dia 25 de março, a Federação do Comércio do Estado do Piauí reuniu-se e através da sua diretoria emitiu uma nota cujo primeiro parágrafo passo a lê-lo. Os empresários brasileiros têm um grande desafio, manter suas empresas e empregados diante da eventual crise que se aproxima. Em nenhum momento da história defendemos tanto a união do poder público e privado para restabelecermos a economia e evitar que milhares de pessoas percam seus empregos. Isso dia 25. No dia 26, nos reunimos novamente e nesta oportunidade fizemos a carta circular interna número 001, onde pedimos que a classe empresarial mantivesse os empregos dos seus colaboradores, até não pagassem impostos, mas mantivessem os empregos dos seus colaboradores. Mas já são decorridos quase 60 dias e não tivemos até a presente data nenhuma consideração do poder público, nenhuma consideração dos nossos governantes. Então, nós empresários não temos mais como manter o nosso quadro funcional. Então, estamos esgotados. Então, como empresário, mas também como advogado, com curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e como professor de Direito do Trabalho por 42 anos, eu quero agora orientar aos meus liderados empresários deste Estado. O artigo 486 da CLT diz o seguinte, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Por exemplo, em Teresina, toda e qualquer indenização trabalhista ficará a cargo do Prefeitura Municipal. Em Parnaíba, outro exemplo, ficará a cargo do governo do Estado. Por quê? Porque em Parnaíba o prefeito Monsanta quis abrir e o governo do Estado ingressou com uma ação. O que eu estou querendo dizer é que não temos dinheiro para pagar verbas recisórias. Não temos dinheiro para pagar indenizações. Então, os empresários podem demitir seus empregados, não paguem indenizações nem verbas recisórias, porque nós não temos dinheiro, e os seus empregados vão procurar a justiça do trabalho. E os senhores deverão chamar a LID, no caso de Teresina, a Prefeitura Municipal, no caso de Parnaíba, o governo do Estado e assim por diante. Em Picos, a Prefeitura Municipal, em Floriana, a Prefeitura Municipal. Então, esses órgãos opressores que estão causando prejuízo às empresas e à sociedade, esses órgãos municipais é que deverão pagar a conta. E como se trata de verba alimentar, com certeza a Justiça do Trabalho mandará bloquear os valores devido a cada ex-empregado e imediatamente estar à conta desses órgãos públicos. Então, fica essa nossa observação para que os senhores empresários adotem essas providências. Não fiquem mais com essa preocupação toda. Muito obrigado.